Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre visto. Quais os tipos existentes? Que países exigem a retirada dele? Ter visto é garantia de entrada no país? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR que ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. A gente conta com a sua participação. Mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. É isso aí, não deixe de participar!